E hoje eu tenho o prazer de receber o querido pastor Mauro Meister, que é muito conhecido de todos vocês. Mas como de costume, eu gostaria que o pastor Mauro iniciasse se apresentando, falando um pouquinho daquilo que ele tem feito, com quais projetos ele tem se envolvido. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Jamerson. Prazer estar aqui novamente com você e com toda a equipe da Consciência Cristã. Eu tenho dito a muitos e repito, é um privilégio imenso poder participar desse evento e ver o bem que ele gera pra o povo cristão evangélico no Brasil e consequentemente pra nossa nação, pro nosso povo, pra um testemunho pra essa cidade, pra esse estado. Então é muito bom estar aqui. Eu sou pastor de uma igreja local na cidade de São Paulo, a igreja presbiteriana Barra Funda. E eu trabalho com algumas áreas, alguns campos. Eu sou professor de teologia no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, onde o meu foco é a área de Antigo Testamento, pregação, teologia pastoral também um pouquinho, e educação cristã. E eu estou já há 21 anos envolvido com uma associação de escolas cristãs, a Associação Internacional de Escolas Cristãs, carinhosamente conhecida como AXI, aqui no Brasil. E tem sido uma alegria poder trabalhar com a educação cristã. Nós vivemos, James, um momento muito crítico no processo educacional aqui no Brasil. Nós estamos vivendo agora uma proposta do governo de alterações profundas no nosso sistema educacional, que vão afetar, essas modificações vão afetar a educação pública, privada e confissional. Então, eu aproveito esse momento também para trazer um alerta. Pais, educadores, pastores, estejam atentos, vão descobrir, vão se informar sobre o que está acontecendo na educação no Brasil. Se as propostas que estão aí no ar passarem pelo nosso Congresso Nacional, a situação educacional brasileira se torna mais crítica, ela já é crítica, mas ela vai passar por mudanças estruturais que, a meu ver, da educação, do ponto de vista confessional, privado e numa perspectiva de uma educação conservadora, cristã, como nós cremos, nós vamos sofrer bastante. Então, tivemos aí recentemente uma Conferência Nacional de Educação, a CONAI, eu estive presente nesse momento lá em Brasília, e as propostas são muito, muito antagônicas ao que o cristianismo acredita sobre educação. Você quer saber mais? Vai lá no nosso perfil da ACSI no Instagram, a gente lá tem documentos, tem lives feitas para que esse alerta chegue ao povo. Pastor Mauro, para as pessoas que querem aprofundar esse conhecimento, pensar mais a respeito, estando na página da ACSI, querendo manter contato, basta enviar um direct, algum link, algum contato? Lá nós temos os nossos canais de contato, você consegue fazer contato conosco, você consegue ter acesso aos materiais, aparecer jurídicos sobre isso, então, acsi.com.br é o nosso site, e ali você tem um panorama completo do que está acontecendo. Além desse projeto, pastor, o senhor também está envolvido com a teologia pública, a exposição pública das Sagradas Escrituras, tem uma página voltada para isso? Pode falar um pouquinho para a gente? A gente tem um trabalho que a gente começou, chamado Igreja Expositiva. Então, tanto no YouTube como no Instagram, arroba Igreja Expositiva. Qual que é o alvo? O alvo é termos no Brasil, desenvolvermos igrejas saudáveis, por meio da exposição bíblica. A ferramenta, o instrumento de Deus para trabalhar a mente e o coração do povo é a escritura, é a palavra. Iluminada pelo Espírito Santo, chega lá no pastor, chega no professor, chega no líder, e isso muda, isso altera a maneira de enxergar, ver e desenvolver a igreja. Então, fica o convite também para conhecer esse pequeno ministério, chamado Igreja Expositiva, no qual a gente tenta infundir esse conceito, essa ideia de que nós precisamos, no Brasil, de exposição bíblica. E graças a Deus, aqui na Consciência Cristã, um atrás do outro, expositores bíblicos falando da palavra. É muito bom, é muito bom. Então, a gente senta ali na sala de preletores, começa a conversar, o que você vai falar, o que você vai pregar, como é que vai ser, por que você escolheu. É muito bom ouvir os colegas falando do seu interesse, do seu coração envolvido com a Bíblia, com a exposição bíblica. Esse é um dos pontos chaves aqui da Consciência Cristã. Hoje de manhã, eu sentei na mesa do café, falei um pouquinho com o Heber Júnior, que fez a exposição ontem. Conversei com o Paulo Júnior, que vai fazer a última exposição. Eu vou fazer logo antes dele. Por que eu escolhi esse texto? Por que ele escolheu aquele texto? E essa interação é muito legal, porque a gente complementa aquilo que a gente vai fazer. Eu vou falar hoje à noite, o meu tema é o poder do Espírito no Antigo Testamento. Aí, eu pensei assim, Ezequiel 37 é chave, né? Mas, quando eu chegar lá, eu vou ser o último, já vai ter muita gente falar sobre esse texto. Então, eu escolhi, Jamerson, falar num texto que eu, assim, quase 90% de chance que ninguém vai falar. Essa é a ideia. Por quê? Porque a palavra fala em todos os lados. Então, eu vou fazer hoje à noite uma exposição do livro de Esdras, no capítulo primeiro. Mas, o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Assiste às 19 horas. 19 horas. Porque é o que eu pretendo mostrar, que ali é o Espírito Santo trabalhando e agindo de uma maneira fantástica. Mas, além de pastor, professor, alguém que está envolvido com o ensino, com a pregação das escrituras, o pastor Mauro também está envolvido com a publicação de livros. Ele também é autor, é escritor. E ele trouxe um material aí para nos apresentar, não é isso, pastor? Mas, antes, eu vou falar do meu ministério mais importante no momento. É o seu avô. Ah, muito bem. É o seu avô. O avô, não é? O David Merck está aqui na frente. Eu já vou comprar o livro, não é? Sobre o legado dos avós. Ô, pastor Mauro, o senhor está quase empatando com o pastor David. Porque o senhor é vovô de um e ele de vinte e um, se aproximando dos vinte e dois. Eu não tenho esperança de chegar perto dele. Não tem condição. Não tem condição. Mas, eu já digo que... Alguém me pergunta assim, é bom o seu avô? Eu falo assim, eu recomendo para todo mundo. Então, faça seu serviço. É muito bom. Mas, sobre o livro, a gente está lançando aqui na consciência a terceira edição de um livro, já de alguns anos, chamado Lei e Graça. E essa edição, ela vem com um update, ou alguns updates. Para cada capítulo, a gente acrescentou mapas mentais, infográficos. Ao final do capítulo, eles resumem o capítulo de maneira gráfica. Então, esse é um negócio legal. E um apêndice, que eu estou chamando assim, é uma chave para entender o livro de Levítico. Muito bom. Para que esse livro está na Bíblia? Ontem aqui, estava cheia a tenda aqui, e eu fiz três perguntas para o pessoal. Perguntei, quem já leu Levítico? Quase todo mundo aqui, aqui tem umas 10 mil cadeiras. Quase todo mundo levanta a mão. Já li Levítico. Aí, a segunda pergunta que eu faço é assim, quem gostou de Levítico? Aí, quase nenhuma mão. E a terceira pergunta, quem entendeu? Aí, só dois levantam. Porque é um livro difícil de compreensão, se você não tiver os caminhos hermenêuticos corretos. Então, esse apêndice do livro, ele é uma chave para você entender a mensagem de Levítico e poder ler o livro de Levítico de uma maneira esclarecida, agradável. Gente, é um livro cheio do Evangelho. É um livro que aponta por meio do tabernáculo, por meio dos sacrifícios, por meio dos rituais. Aponta para Cristo. Então, você vai aprender sobre o Redentor, sobre o Salvador, no livro de Levítico. Então, esse apêndice do livro mostra como é importante eu entender todos os livros da Bíblia. E uma coisa interessante é que o livro de Levítico está no meio do Pentateuco. Cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis e Êxodo, e depois Número e Deuteronômio. No meio está o livro de Levítico. O livro de Levítico é a dobradiça do Pentateuco. É a maneira como eu vou entender o Pentateuco. E no meio do livro de Levítico está o capítulo 16. E o capítulo 16 de Levítico é o dia da expiação, o dia do perdão, o dia do Yom Kippur. E esse capítulo é o centro do Pentateuco. Se eu não entender a dispensação de perdão que Deus está dando ao seu povo por meio do livro de Levítico, é muito difícil entender com integridade o restante. Então, é bem legal isso aí. Muito bom. Pastor Mauro, queria conversar muito mais com o Senhor, mas o relógio não nos permite isso. Como de costume, pastor, nós encerramos esse momento de podcast com os nossos preletores, convidando-os a nos trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra mais evangelística. Nesse momento, pastor, nós estamos em TV aberta, estamos transmitindo a nossa 26ª edição pela TV Maior, canal 11.1, e também no nosso canal no YouTube. E há muitos amigos preciosos que nos acompanham, que talvez estejam ouvindo o Evangelho nesse momento pela primeira vez. Nós sempre convidamos os nossos preletores a compartilhar conosco uma palavra nesse sentido. A coisa mais fantástica e tremenda sobre o Evangelho de Jesus é que ele não depende das circunstâncias. A salvação de Cristo, ela é plena e integral em qualquer situação, seja aquela que a gente considere boa, seja aquela que a gente considere dura e difícil. Por quê? Porque esse Evangelho, ele nos tira da morte para a vida. Ele nos tira da escuridão para a luz. Ele nos tira do poço de lama para os campos verdejantes do Senhor. E se você está ouvindo aí, não importa a situação que você esteja vivendo nesse momento, o fato é que sem Cristo você não pode viver uma vida plena e íntegra. E a promessa do Evangelho de Jesus Cristo é essa. Venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, para aí então poder viver com Cristo e ter vida plena, absoluta. Conheça a mensagem do Evangelho.